Hoje o supermercado Niderauer é o que eu sempre falo, ele é uma empresa que está completando 37 anos e 37 anos de história é uma empresa que começou pequena, conhecida como o antigo Galpão, onde hoje muita gente ainda conhece o Niderauer como o Galpão. É uma empresa hoje que está totalmente diferente, eu digo diferente no sentido visual, no sentido de em relação às tecnologias implantadas na empresa. E eu digo segredos a gente não tem para isso, ou digamos que teríamos segredo. Eu acho que o segredo é o bom atendimento, principalmente o bom atendimento, a gente trabalha muito em cima do bom atendimento e na sequência a gente trabalha com preços baixos. Então onde a gente consiga juntar esses dois fatores, preço baixo e bom atendimento, o significado está, o sucesso que está sendo aí essa empresa há 37 anos aqui na fronteira, deixando frutos aqui na fronteira. Como está conformada a família Niderauer? São muitos trabalhadores que compõem a família? Sim, é uma empresa familiar, onde é administrada pelo seu Arno e a Dona Eli, na sequência vem os seus filhos, e como a Dona Eli estava falando outro dia, ela, particularmente falando, está há 37 anos aí, os filhos todos criados aqui, e que eu sempre digo, é uma empresa que vem crescendo, vem crescendo, as expectativas aí é de crescimento, estamos aí por inaugurar uma nova loja agora, final do ano, e sempre procurando fazer o que há de melhor em atendimento e bom preço, para o pessoal da fronteira ter a oportunidade de comprar com bom preço e ter um bom atendimento. Celebrando este aniversário, estão premiando aos clientes com uma promoção importante? Isso, aos clientes do supermercado Niderauer, para quem não é cliente que está assistindo, durante o mês de agosto estaremos realizando o sorteio de 600 reais em vale-compra, que é válido aqui para o atacado e lá para o supermercado. Essa promoção é válida somente para o mês de agosto, e o sorteio será todos os sábados, todo sábado através das, ao vivo nas rádios locais. Viene comprar todas as semanas e participa no sábado. É verdade, verdade, a nossa urna ali está sempre cheia, durante um mês a gente já tem essa promoção, durante o mês de agosto, mês de aniversário, a gente intensificou ela, um sorteio todo sábado, um sorteio todo final de semana. Felicitaciones por estes 37 anos e muito éxito ainda. Muito obrigado, muito obrigado. A gente se agradece, né? Agradecemos, na verdade, a população aí de Livramento, população de Rivera, não só o pessoal de Rivera, a gente sabe que a gente tem muitos clientes aí dentro do Uruguai, né? O pessoal vem, aproveitam para comprar aqui no supermercado e no atacado Niderauer, né? E só para reforçar, em breve já estaremos inaugurando uma nova loja, né? Acredito que até o final do ano já estaremos inaugurando uma nova loja e vai ser mais uma opção aí para o pessoal aqui da fronteira aproveitar aí o que é comprar aqui no supermercado Niderau. Obrigado. 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 Obrigado.